Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, trazendo mais uma notícia do plantão auxílio emergencial, o governo enlouqueceu, prorrogação deve sair, mas olha só, vazou o plano do governo e você vai saber de tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Sejam muito bem vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, sim você está no INSS passo a passo e se você for novo por aqui eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todos os seus direitos, além do mais todos os nossos inscritos aqui são tratados como VIP, como assim? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito e ainda tem alguma dúvida, basta deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você, o primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Gostou? Então já deixa aquele like aí agora que esse vídeo aqui vai ser muito importante pra vocês. Auxílio emergencial, você está ansioso pela prorrogação? Nós também estamos investigando, estamos indo atrás e olha só o que a gente descobriu pessoal, vazou o plano do governo da prorrogação. Primeira coisa que eu quero pedir pra vocês, antes de vocês virem esse plano, acessar o link que está na descrição do vídeo e assinar a petição, assina Jair, pela prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021. A gente já está com mais de 50 mil assinaturas, em apenas um dia precisamos bater a meta de um milhão pra fazer pressão e eu vou explicar pra vocês. Olha só, ontem o presidente deu uma declaração que o Brasil estava quebrado, ou seja, muita gente ficou desanimada, então não vai ter auxílio emergencial, mas olha o raciocínio maquiavélico de Paulo Guedes. Guedes diz que auxílio está garantido até fevereiro sem furo no teto de gastos. Como assim? O ministro da economia afirma que o governo tem ferramentas para respeitar o teto e calibrar a aterrissagem na economia em 2021. E olha o que diz a matéria. O ministro da economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal tem instrumentos completamente dentro do teto de gastos para calibrar a aterrissagem da economia em 2021. Ele citou como exemplo a antecipação de benefícios e o diferimento de impostos. Abre aspas, ainda há uma cobertura do auxílio emergencial até metade de fevereiro considerando o calendário de pagamentos e não descartarmos ainda ferramentas que temos dentro do teto completamente dentro. Disse em audiência pública na comissão mista do congresso que acompanha ações de combate à pandemia. Temos várias ferramentas que vão nos permitir calibrar essa aterrissagem. E agora, olha o final aqui. Ele reforçou que alguns pagamentos do auxílio emergencial irão até meados de fevereiro, ou seja, até metade de fevereiro. Ainda há um mês e meio ou dois de cobertura. Pessoal, isso é verdade ou é mentira? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Para a gente é uma mentira, ele está ludibriando para quem ele está discursando lá e inclusive passando isso para o presidente da república que a gente sabe que não tem tanta inteligência assim. Talvez acredite no que ele está falando, mas olha só que absurdo. Ele, por acaso, com o pagamento de dezembro dele, que foi o último do auxílio emergencial, ele consegue sobreviver janeiro e fevereiro? Porque é isso que ele está dizendo. O pagamento de dezembro vai ser liberado para saque ou transferência em janeiro. Nem fevereiro existe pagamento no calendário, tanto é que ele está tão bem informado. Então, o governo acha que pode segurar a prorrogação do auxílio emergencial janeiro e fevereiro para iniciar só em março. Tanto é verdade, pessoal, que o da Atena deu uma chamada no presidente, já demonstrando que o Paulo Guedes está enganando todo mundo. Confira aí que vale muito a pena que eu volto com mais informações para vocês. Hoje foi divulgado, no trimestre, um número de, acho que 14,3% de desemprego no trimestre. Está 14 milhões e 100 mil pessoas no trimestre. É um recorde. Calcula-se que pelo menos 50 milhões de pessoas estejam entre trabalho sem carteira, entre morrer de fome, alguns que foram para o emprego informal. Eu calculo que tem muito mais do que isso. Eu acho que quase a metade do Brasil votaram em uma situação muito ruim, menos para o Paulo Guedes. Para o Paulo Guedes está tudo certo. Por isso que hoje é o último dia do auxílio emergencial. Hoje não tem mais auxílio emergencial. Final do auxílio emergencial. Os americanos estão votando agora no Senado, pena que o Barão não está aqui, um auxílio emergencial de 2 mil dólares. 2 mil dólares. Quanto ao dólar aí, hein? Está quase 13 paus, 12 paus, 12 mil reais. E aqui, os 13, então, que você recebia, você ouviu o Bolsonaro influenciado pelo Paulo Guedes, dizendo que não tem mais. Não tem mais, mas para político tem, né? Para dar aumento, por exemplo, para o prefeito aqui em São Paulo, de 45%, tem, não tem? Para o vice, para os secretários, tem, não é? Para os deputados lá que levam 3 milhões do Brasil, 513 deputados. Para os 81 senadores que levam 7 milhões, para esses caras tem dinheiro, não tem? Reforma política, vocês não falam em reforma política, né? Desinflar o Estado, os poderes, os três poderes com reforma tributária, vocês também não falam. Só no do pobre. Pois é, pessoal, falou muito a verdade, ele que é um defensor do presidente, mas chamou atenção bonito e é realmente o que o Paulo Guedes está fazendo. E aqui, melhores notícias. Brasil não está quebrado, já foi trazida a tona hoje e Bolsonaro confirma que não entende de economia. Então, ele já deu um passo atrás, dinheiro tem sim, quebrado é aquele modo de dizer. Falou besteira, agora teve que voltar atrás, então já volta a esperança. Agora, o que a gente não pode permitir é o Paulo Guedes mentindo, dizendo que o auxílio emergencial está cobrindo janeiro e fevereiro de 2021. Isso é um completo absurdo, uma mentira, deslavado, um desrespeito com os beneficiários. Afinal, Paulo Guedes não sobrevive com o salário dele. De dezembro, em janeiro e fevereiro, como ele está dizendo. E em fevereiro nem tem pagamento do auxílio emergencial. Os Estados Unidos, que é o país que eles tanto amam, que eles tanto admiram, olha só pessoal. Estados Unidos chegam a acordo para novo pacote de auxílio a pequenas empresas e desempregados. Ou seja, a segunda onda é uma realidade e eles já estão com um novo pacote. O pacote incluirá pagamentos únicos de 600 dólares, ou seja, 3 mil reais para a maioria dos americanos. E aumentará o pagamento de auxílio desemprego em mais 300 dólares por semana, 1.500 reais por semana. Estendendo as datas de vencimento dos programas de auxílio ao desemprego para o fim do trimestre de 2021. Então, se eles querem um exemplo nos Estados Unidos, está aí um excelente exemplo. Eles estão fazendo e fazendo com um valor justo. Aqui estamos implorando por 300 reais e não sai. E a estratégia do Paulo Guedes é essa, porque o calendário de pagamento da Caixa vai até janeiro. E segundo ele, vai até fevereiro também. Fica aí o desafio para ele mostrar qual que é o pagamento de fevereiro. Então, pessoal, é por isso que a gente fez a petição pública para cobrar do presidente Jair Bolsonaro que prorrogue imediatamente o auxílio emergencial até 31 de 3 de 2021. Ou até que toda a população seja imunizada. O referido a baixa assinada está disponível para assinatura através do site Avaaz, que é super seguro e conceituado nesse tipo de situação, nesse tipo de petição. Para assinar, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo e preencher alguns poucos dados. Nada pessoal que possa comprometer sua privacidade ou segurança. Precisamos atingir, nesse primeiro momento, pelo menos um milhão de assinaturas. Você vai encontrar aqui no link da descrição. É a favor da prorrogação? Então, assine este abaixo assinado. Basta clicar no link. No link você vai já cair lá direto e vai pedir os seus dados e você vai assinar. Em menos de cinco segundos você consegue dar a sua contribuição. A gente precisa dessa pressão agora. Precisamos desmascarar o Paulo Guedes porque é um absurdo essa estratégia que ele está fazendo. Ele está virando as costas para os pobres. E, enquanto isso, Senado e Câmara estão de recesso e nada podem fazer. Poderiam voltar, sim, né? Mas, enfim, a gente está na mão deles. E o único que pode fazer alguma coisa já para janeiro é Jair Bolsonaro. E o plano do governo é esse, baseado no que Paulo Guedes está falando. Que tem cobertura em janeiro e fevereiro. Que só março que vai precisar. É um total absurdo. Gostaram do vídeo de hoje? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. O máximo mesmo, porque essa mentira tem que ser desmascarada. O que o Paulo Guedes está falando. Deixa um joinha, explode, compartilhe esse vídeo. E compartilhe com a hashtag AssinaJair. E assine o abaixo-assinado que a gente deixou também ali no link da descrição. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus